Então, Léo Carvalho, para falar um pouco mais desse fórum que foi realizado na última terça-feira, nós estamos com a presidente da UAB, Subseção Jataí, doutora Simone Oliveira Gomes. Doutora, qual a importância desse fórum e quais foram as pautas que foram discutidas durante esse evento? Na verdade, o mundo jurídico, a sociedade brasileira está vivendo um momento importante que é a iminência da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil vai entrar em vigor, no mínimo, apesar dos debates com relação à data de 16 de março de 2016, que é uma data muito próxima. Então, nós precisamos capacitar os operadores do direito em uma atualização para que conheçam essas novas regras, já que o novo Código de Processo Civil trouxe mudanças drásticas na forma da condução de um processo judicial e o intuito do legislador, basicamente, é buscar a celeridade da prestação e a entrega jurisdicional à sociedade. Agora, importantes membros, tanto da Vara Civil quanto da UAB, participaram dessa reunião, né? Sim, nós tivemos aqui nosso diretor da Escola Superior de Advocacia, né? Embora licenciado, depois que nós marcamos esse evento, o doutor Flávio Bonaduce. E também tivemos a gentileza de participar desse debate, o doutor Tiago Casteliano, que é um jurista, apesar de um juiz muito ativista, é um jurista eminentemente competente, atualizado, estudioso, um professor de um quilate sem par que já está em conta hoje, né? Então, nós tivemos um público de mais de 200 pessoas, muitos operadores de direito, muitos advogados, acadêmicos e também membros da sociedade que foram até esse foro para ver quais são as mudanças e se atualizar sobre esse assunto. É, dentro dos pontos de vista apresentados durante a reunião, qual o balanço que a senhora faz desse debate? Na verdade, nós vivemos num país que a legislação muda com certa frequência, né? Em busca da celeridade processual, da efetiva entrega do direito do cidadão de ter uma justiça séria, mas, infelizmente, a mudança de lei por si só, ela não traz essa celeridade. Então, é bom que a população saiba que, embora nós tenhamos, a partir de março de 2016, um novo Código de Processo Civil, nós temos problemas estruturais no Poder Judiciário, assim como temos problemas estruturais na segurança pública, na educação, na saúde e que a lei por si só, a mudança da lei por si só, não traz a certeza que haverá melhorias, porque nós precisamos de mais magistrados, mais varas especializadas em assuntos aqui em Jatá e nós vivemos um problema sério com relação a uma vara de família aqui. Nós temos uma vara onde tramita mais de 8 mil processos com um único magistrado, né? E nós temos uma série de situação que nós precisamos, antes de leis novas, nós precisamos de ter firmeza no Poder Executivo e no próprio Poder Legislativo, no Poder Judiciário, para que as estruturas que vão fazer com que essas leis realmente funcionem, sejam edificadas, propostas, construídas e colocadas em prática. Agora, com todas essas dificuldades, quais são as expectativas a partir de agora? Com relação ao novo Código de Processo Civil, a expectativa é que o Instituto da Mediação, da Conciliação, venha a ser utilizado com maior frequência, visando diminuir o número de processos das lides, né? Buscando a conciliação entre as partes, que o melhor acordo é aquele que as partes buscam consenso e não que deixe nas mãos de um magistrado fazer o julgamento, que certamente esse magistrado vai desagradar uma parte ou outra, né? Então, esse código veio com essa filosofia de buscar muito a conciliação. Então, nós teremos, a partir do ano que vem, várias tentativas de conciliação antes de você entrar no debate jurídico das demandas propostas junto ao Judiciário. Essa é a nossa expectativa, que essa conciliação realmente traga uma celeridade na entrega judicial, porque a tendência é que quanto maior o número de conciliação se faça, menos processo se tramita e você faça um esvaziamento do número de processos que está abarrotando o Judiciário brasileiro. É, levante a consideração que esse novo Código do Processo Civil entra em vigor a partir de 2016, mais fóruns nesse intuito devem ser realizados até lá? Com certeza. Nós temos a programação para o segundo semestre, para a gente fazer pelo menos mais dois fóruns desses, para manter a atualização. Tem diversos cursos que estão sendo oferecidos, tanto na Escola Nacional de Advocacia, quanto com a escola nossa estadual, que é a ESA, né, do Estado de Goiás. Nós também temos várias escolas, vários cursinhos que estão propondo esse assunto, porque realmente a mudança foi muito profunda. É um novo Código do Processo Civil. O que estava em vigor foi editado em 1983, teve várias reformas durante esses anos, mas nós temos agora um novo Código, uma nova estrutura, uma nova forma de se conduzir um processo judicial. Isso. Agora, além da participação direta de autoridades da Vara Civil e do OAB, é importante que a comunidade participe desse tipo de evento? Sim, eu acho que a informação é libertadora, Daito. Então, você precisa entender o que está acontecendo, você tem que contratar um advogado, a sua confiança, mas nunca é demais você, enquanto parte, enquanto sociedade, saber qual que é, minimamente, como funciona o processo. Até para você buscar informações, cobrar informações do seu profissional e se inteirar do assunto.